Tutorial especial de dia dos namorados pra gente se sentir linda, né? E plena nesse dia, mana, bora lá! Eu vou fazer uma maquiagem super diferente de tudo que eu já trouxe aqui pra vocês até hoje, tá? Começa fazendo essa preparação de pele, tá? Com um sérum hidratante, porque minha pele é oleosa e precisa de uma hidratação mais leve E uma bruma iluminadora, porque iremos ter uma pele, sim, iluminada Vocês já sacaram que eu misturei a base, né? Com o meu iluminador Então isso vai fazer ter uma longa duração E olha aí o facelift vindo, mana, das gringas pro meu rostinho E vocês podem fazer também, tá? Abusem, abusem, levanta super o olhar e o rosto também Lembrando que nada de arrastar, sempre batidinhas Não arrastem o produto no rosto de vocês E o bafafá desse vídeo de hoje que eu trouxe pra vocês É sim, vamos usar nossos batons, tá? Em toda a maquiagem E é o trucão da vez, tá? Vamos aplicar o blush sempre em um ponto mais alto do rosto, tá? Como se a gente estivesse aplicando iluminador Porque queremos também o facelift no blush, tá? O efeito E venho com dois tons de batons Que eu mostrei pra vocês, são batons mates, tá? Esfumo com um pincel bem fofinho e preciso Qualquer coisa, qualquer erro Vocês vêm dando o acabamento com a esponja E vou passar esse iluminador lindo, soltinho É o único produto em pó que eu vou usar hoje com vocês, tá? E olha só, peguei outro tom de batom E vou aplicar nos olhos, sim Esfumando sempre com um pincel fofinho de esfumar Esse eu tenho na loja E alguns desses batons eu também tenho na loja disponível pra vocês Já começam dando batidinhas Tudo, gente, que a gente for produto líquido A gente vai dar batidinhas Se não, não vai dar certo Aí você vem babadeira esfumando tudo Pacientemente Como se fosse uma sombra líquida, tá? E agora chegou a hora do delineado Porque eu acho que dia dos namorados Pede um delineado Você tendo namorado ou não, minha filha Você tem que se sentir gata, linda e plena Como sempre fomos E sempre seremos Fiz um delineado sem muitos mistérios Já ensinei pra vocês como é que faz Vou aplicar Cecília de Babadeiro também, amiga Porque somos, né? Somos babado Continuando na vibe diferentona Desta make Esfumamos o batom com pincel também nos lábios E olha só Sexy, confortável, romântica e linda Estando acompanhadas ou não Curte se você gostou Tchau